Música Vivi a jangada imitando a sorte Que eu estou cumprindo Ao se afastar Vai chorando Ao regressar vem sorrindo Ao regressar vem sorrindo Traz frances com os peixes Nas mãos do seu amor Ela com a folia Alegre dia Deixa seu coração pulsar No seu amado pescador Deixa seu coração pulsar No seu amado pescador É o seu amor Via no mar É o seu amor Que chegou de alto mar Música Vivi a jangada imitando a sorte Estou cumprindo Ao se afastar Vai chorando Ao regressar vem sorrindo Ao regressar vem sorrindo Música Aurei Música Música